esse é o é o é o é o estilo doido ele é do mal é do verde verde e ela faz isso daqui vamos voar um pouquinho ir lá ir lá ir na casa da estátua para ver o que ela faz vamos ver o que ela faz hum ela se mexe ela estava lançando e aqui é a cidade inteira mas aqui é olha serviu agora vamos lá uma cidade e vamos ver alguma coisa que tem lá não tem agora vou mostrar mais outro personagem quem é aqui esse chama viloso da luz esse é o nome que eu ventei para ele então eu ventei o nome assim esse é o nome que eu ventei então vamos quebrar algumas coisinhas ele bate tá vendo já viu como ele cura e na verdade nós temos alguma coisa esse se mexe a câmera sozinho e vamos ver quem é ah aquela menina ela pode violar qualquer pessoa essa menina mas aqui é um jogo de lego vou pegar de uma sorte do mundo ah